Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez que com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama King Legace, beleza rapaziada? E bom, eu vi trazer aí rapaziada o script pra mobile e pra PC, então eu peço que se você for novo no canal, se você gostar, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida e qualquer problema que você tiver, você pode estar entrando diretamente lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, beleza? E se você quiser um suporte mais rápido, se você quiser um suporte, beleza, que eu vou responder na hora ali, na hora que você manda uma mensagem, ou às vezes alguém, beleza, que me ajuda a responder vocês Me manda uma mensagem lá no Instagram do Juninho Inscrito, beleza, Instagram oficial aí do canal, que o link tá aí na descrição e lá a gente responde vocês mais rápido, fechou? Mas enfim rapaziada, então bora direto aí pro script, beleza, porque tá realmente muito top, é pra mobile, é pro PC, então bora tá dando aquela conferida muito top Bom, aqui como vocês podem ver, já tem um simbolozinho, né, que é de mobile também, mas no PC a gente pode estar usando aí o REST CTRL, que ele vai estar abrindo a mesma coisa, ó Ó, deixa eu mostrar pra vocês, é a mesma coisa Bom, aqui em Survey Time, né, mostra quanto tempo a gente tá num servidor, aqui em Cliente, né, mostra o FPS e o ping, aqui a gente tem o horário real E aqui a gente tem o Discord dos criadores, rejoin server, hope, que é, né, pra gente relogar no servidor ou entrar no servidor diferente Bom, é, o que a gente tem aqui rapaziada, o script, né, da ThunderZ, e aqui a gente já tem sobre o farm, ó, como vocês podem ver Aqui a gente tem auto haki, já tá ativado, né, auto skill também, e grab fruit, se tiver alguma fruta, né, ele vai pegar, possivelmente não tem E bom, é, aqui rapaziada, a gente tem a distância, né, de farm, isso aqui a gente configura durante o farm E aqui a gente tem aí, né, o tipo de farm, bem above e under, vamos deixar bem mesmo, né, que é de, tipo, frente Frente a frente, e aí é só ativar aqui o auto farm level, que ele vai estar conversando, né, com o NPC E vai estar vendo aí qual é o melhor cast pra gente, aqui já viu que eu acho que é a cast level 20, ó, como vocês podem ver É aí o smoke, mas possivelmente já alguém matou ele, derrotou ele, né, porque nosso personagem ficou aqui parado esperando Então, possivelmente ele não tá spawnado no servidor, né, se não me engano era aquele NPC que ficava aqui Ou será que é aquele lá, não sei, deixa eu ir dar uma olhada, ó, é smoke, é esse aqui Mas eu não sei por que que não foi pra ele, bom, deixa eu ver, talvez eu tenha esquecido de ativar alguma coisa Deixa eu desativar o auto farm level, vou desativar a cast também, vou mudar de bang para under E aqui, ó, foi isso aqui que eu esqueci, aqui em sword eu tenho que colocar melee, porque eu não tenho sword, né Então, posso até voltar para bang, desativo aqui, e aí é só ativar aqui o auto farm level Então é isso, rapaziada, é porque eu não tenho sword, então por isso que não foi pra ele aqui, ó, como vocês podem ver Mas o meu personagem tá um pouquinho longe, ó, como vocês podem ver, agora ficou perto Tá, é como eu disse pra vocês, a gente tem que aprender aí, né, a configurar, porque senão a gente vai tomar muito hit Tipo, principalmente, né, se for o personagem mais forte Eu vou desativar aqui o auto farm, vou tirar um de distância, né, vou até deixar aqui, tipo, mais assim E eu vou mudar de bang para under, né, que é embaixo, e tentar ativar aqui o auto farm level de novo Só pra gente ter uma ideia, ó, como vocês podem ver, ainda tá, né, ele ainda tá acertando a gente Só que agora é menos, rapaziada, então, possivelmente, a gente tem que ir configurando até achar uma boa opção Só que muda aí, né, de mob para mob Voltando aqui no script, né, a gente tem auto skills também, caso a gente queira usar aí skills automaticamente Por exemplo, a smash, né, que é a Z aí, do corpo a corpo Aqui em stats, a gente tem aí pontos, né, onde a gente pode estar colocando alto pontos Então, select aqui pontos stats, tem alguém batendo em mim Ai, eu smoke de novo, tá, acho que ele parou Bom, aqui, rapaziada, a gente pode estar colocando aqui em auto melee ou auto defense Vou estar colocando em defesa, porque meus pontos em defesa estão bem baixos mesmo Como vocês podem ver, ó, melee tá 88 e defesa tá somente 16, né E aqui, dando uma olhada aqui em teleportes, aqui em teleportes, né, a gente tem aí o nome das ilhas Vamos ver essa wild slant, teleport do selected slant Então, a gente já veio pra cá direto É gelo, se não me engano, né, a gente tem que subir essas escadinhas aqui E que é um pouquinho, né, um nível um pouquinho bem alto, 1850 A gente tá só no nível 26, então, possivelmente, se eu brincar com qualquer mob aqui Eu vou tomar uma costa muito, muito grande Então, eu vou nem chegar perto de nenhum mob Bom, aqui, por último, a gente tem combate, beleza Aqui em refresh, a gente dá refresh na lista de players Aqui a gente pode selecionar o players Aqui a gente tem expectate player, kill player, né Ou teleporte players, que a gente também pode ir aí pros teleportes, né Pros players selecionados Aqui em select add the apple Se você for, é, farmar algum player Recomendo, é, que você pegue aí o corpo a corpo Só que aqui eu só tenho dash e spin Possivelmente, então, seja dash, né Porque spin é a fruta E aí é só ativar aqui o auto-equipe É, realmente é esse Porque se eu voltar pra fruta Ativar o auto-equipe, refresh Dash, não Possivelmente não é, então, dash Tinha que aparecer aqui, né O corpo, a corpo, mas não tá aparecendo Mas enfim, rapaziada O script é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida e qualquer problema Que você tiver, você pode estar entrando Lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, beleza? Se quiser conversar com a gente, beleza? Se tiver alguma dúvida aí Manda mensagem lá no Instagram Que lá no Instagram a gente tá respondendo vocês, beleza? Bem rapidinho mesmo Mas enfim, deixa aí nos comentários, rapaziada A opinião de vocês, beleza? O que vocês acharam Porque eu também quero saber E numa nota de 0 a 10 Eu vou estar dando a nota 9 Pra esse script Porque realmente tá muito interessante, né? Eu testei outros scripts O auto-farm não tá funcionando E esse tá funcionando Então tá realmente bem legal, ok? Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos Tchau 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 Tchau